Perdoa, não leve tão a sério o que eu te disse Eu só queria que você me ouvisse E de repente me descontrolei e gritei Eu sei, te acostumei de um jeito tão bonito Que você não suporta quando eu grito Mas é verdade tudo o que eu falei Não queira que eu seja como um mando figurino Nem me castigue assim como um menino Eu só gritei mais forte o meu amor Não faça de conta que com isso não se importa Me abraça, esqueça tudo e feche a porta Perdoa, eu sei que em nosso amor você acredita Então apaga tudo, volta a fita Perdoa, eu sei que em nosso amor você acredita Amor apaga tudo, volta a fita E só mais tarde a gente vai dormir Não queira que eu seja como um mando figurino Nem me castiga assim como um menino Eu só gritei mais forte o meu amor Não faça de conta que com isso não se importa Não faça de conta que com isso não se importa Eu sei que em nosso amor você acredita Amor apaga tudo, volta a fita E só mais tarde a gente vai dormir